Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje eu estou aqui em mais um vídeo da nossa série de jogos antigos 007 GoldenEye, beleza? E hoje nós vamos estar fazendo uma única missão aqui, porque eu geralmente faço mais, né? Mas hoje eu vou estar fazendo só uma missão porque eu já tive que postar um vídeo mais cedo hoje do meu React lá, um caso de abdução alienígena lá do Miriwonka, vocês já devem ter assistido e como eu tenho que postar dois vídeos hoje, aquele que eu já postei, no caso para vocês eu já postei, né? Eu ainda, no caso, vou editar ele, depois editar esse aqui e postar os dois, primeiro aquele e depois esse aqui Então como é dois vídeos para postar, hoje eu só vou jogar uma única missão aqui E aí na próxima terça-feira eu pego e faço um vídeo mais longo daí, com mais missões daí, beleza? Hoje é só uma missão, apesar de ser só uma missão, é uma das missões mais difíceis do jogo Então é isso galera, roda a vinheta! Beleza rapaziada, vamos dando início aqui Vamos selecionar aqui, tá aqui a missão, ó, cima Aqui a gente, no primeiro vídeo, a gente fez aquelas missões ali, né? E hoje nós vamos fazer só a Silo, beleza? Vamos manter o nível de 0-0 a gente, tá? Se vocês quiserem ler isso aí, vocês pausem, beleza? Essas coisas aí Eu tenho que me concentrar aqui porque essa missão é muito difícil Nossa senhora! É uma missão difícil e eu tenho que ser rápido, tá ligado? Vamos lá, porque eu tenho tempo Deixa eu despachar aquele carinha ali Mas não que eu sei, não vai me acertar Tome! Tome você também Escondendo o sapato Aqui tem um monte de coisinha que a gente tem que fazer durante Durante o nosso avanço, tá ligado? Não é só avançar Tem ninguém aqui, né? Tem esse cara aqui Nós temos que pegar Fazer os caras Ah, o cara caiu lá Achei que tinha mais um soldado ali Eles dropam o negócio, tá ligado? E aqui Eu tenho que botar a plastique Que é uma... C4 É C4, bem Eu posso largar ali mesmo Porque vai explodir depois, tá ligado? Quando a gente estiver fora daqui Sofrer Por aqui que eu saio É por aqui, né? É Claro Ah, que eu não posso perder Vocês vão ganhar a quantidade de soldado que tem aqui Bastante aqui Olha os gritos Sobreviveu alguém? Sobreviveu o dois Quer dizer, não sobreviveram, né? Porque... O gato é muito madrana Bem Aí Está vindo mais soldado lá Esse vizinho aqui A distância é a mesma, tá ligado? Agora aqui Eu tenho que... Pegar isso aqui Beleza, eu não deixo cair nada, né? Olha que viagem Bom, ah, está aqui um negocinho caído Preciso disso E... Não caiu mais nada, né? De... De... Cartão Beleza, vamos botar o aqui no vivo Ahn... Pode ser ali, ó Pronto Vou olhar em qualquer lugar, tá? Vou dar uns tiros aqui pra ver se eu chamo a atenção Não tem ninguém aqui, ó Não está vendo eu atirar ali, meu? Tem mais um corno ali, ó Tem mais um corno ali, ó Tá, vem, vem, vem Tá, vem, vem, vem Não, não fecha a porta Aí Acho que despachei tudo Não, vem vivo mais ainda Tem mais lá em cima, ó Aí o próximo... O próximo vídeo daqui da série Eu acho que eu vou fazer duas missões Uma é a frigate Friate Do navio A missão do navio Uma é a missão do navio E a outra é de volta a ser vernaia, tá ligado? Não consigo pegar um negócio Ah, peguei Me larga alguma coisa Pega o cartão Acho que tem mais alguma coisa Aqui, peguei tudo, eu acho, agora Deixa eu ver Fotografa Ah, tá, tá tudo certo É isso aí Tudo de cartão que eu tinha que pegar Eu já peguei Largar aqui mesmo É só dessa vez que eu tô gravando só uma missão, tá ligado? Porque senão não vai dar tempo De eu postar os dois vídeos hoje Se eu não me engano, aqui tem um Ali, ó Um colete É raro ter colete nesse nível Vocês dois tombem Não tem mais ninguém Ah, que lindo Eu dei aqui Nossa, olha a quantidade de soldados Três minutos Vamos lá Não tem mais água Não sai disso Tem mais um aí? Não? Vocês não deixam cair mais nada, né? Tá Aqui eu tenho que tirar foto desse satélite Câmera Tirar mais umas fotos aqui Até do cientista ali E não podemos esquecer De largar em todos os andares Uma C4 Aí, larguei no satélite Agora que eu enfrento o general Ouro Ouro Abre a porta Muito assim E aí Veio mais soldados Deixou uma pasta aqui A gente pega essa pasta E vamos seguir ele Tem que ir pro caminho que ele correu, tá ligado? E o meu tempo tá acabando Ai, verdade Soldadinha Eu já cheguei Ai, sai da frente Eu já estudei tudo aí Passa, passa, passa Tem mais um Toma Vou destruir essas coisas aqui Porque é satisfatório Eu destruir as coisas aqui Do Lenai 007 E vamos pegar o elevador Só conferir pra ver se eu completei as missões Minimizar a tarifa Tudo certo E é isso, rapaziada Concluímos aí a fase E aí a missão E explode tudo E é isso, missão completada Daí a próxima Daí a próxima Fringate Flygate Não sei Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo Beleza? Aí eu vou fazer essa E mais essas duas Aqui da Severnaia Que é Parte 1 e parte 2 Tá ligado? Igual aquele segundo vídeo Que eu gravei Enfim É isso aí que vai ser Vou fechar aqui Então é isso, tá, rapaziada? Vou encerrando o vídeo por aqui Se inscrever no canal Caso não seja inscrito Deixa o like aí pra fortalecer Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Principalmente com aqueles Seus amigos Que gostam de jogos antigos Beleza? E não se esqueça também De ativar o sininho Pra receber a notificação De todos os vídeos novos Aqui do canal Tá? Eu não postei vídeo no sábado Mas pra compensar Eu postei dois Hoje na terça-feira Beleza? Aí Sábado eu posto Um outro vídeo Normal de vlog E terça-feira Eu trago um vídeo Um pouquinho maior De 007 GoldenEye Beleza? E é isso Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Tchau